Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Marcos no capítulo 12, a partir do versículo de número 41, diz assim, E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou duas pequenas moedas, que valiam cinco réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobrejavam. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Tudo o que tinha, todo o seu sustento. Meus amados irmãos, interessante, no templo, na época do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, ele estava na igreja. E ele atentou para este momento. Ele atentou o templo. Alguns estudiosos dizem que tinham sete caixas. E seis delas eram destinadas aos impostos do templo. Só os homens pagavam esses impostos. Alguns acham que essas caixas também ficavam nos átrios das mulheres. E esta caixa aqui era o gasofilácio. Ou seja, onde as pessoas depositavam as suas ofertas voluntárias. E Jesus atentou para as ofertas. Interessante isso, meus amados irmãos, que nos desperta até quando nós estamos ofertando. Jesus desperta quando nós estamos ofertando. E ele ficou ali olhando. Olhava um, lançava a sua oferta. Vinha outra pessoa, lançava uma oferta de maior quantia. E vem essa pobre viúva. Ou seja, não porque realmente, se nós formos olhar o contexto. Mas porque ela não era uma pessoa que tinha muito. Mas Jesus atentou para a oferta dela e chamou os discípulos depois. Vocês viram todos ofertando? Vimos. Muitos ofertaram grande quantidade. Mas a maior quantia foi aquela de duas moedas. Foi aquela mulher. Aí os discípulos, então, ficaram imaginando. Por quê? Porque o Senhor vê a atitude da oferta. O Senhor, ele não avalia a nossa oferta pelo valor dela. O nosso Senhor, ele avalia a oferta pela maneira que nós ofertamos. Porque aquela mulher, ela ofertou de maneira, escuta aí, meus amados irmãos, generosamente. Então, o Senhor Jesus agrada a nossa oferta como nós ofertamos com generosidade. Ele agrada da nossa oferta quando nós ofertamos por gratidão. Aleluia! Se a oferta for apenas algo para se aparecer, ela não tem valor diante dos olhos do Senhor. E eu quero trazer essa palavra, oferta diante dos olhos do Senhor. Aleluia! Aquela mulher, então, estava ofertando por gratidão. Certamente, pela vida dela, pela vida dos filhos, não sei se tinha, mas é um pensamento por gratidão. Por aquilo que o Senhor nos tem feito. Aleluia! E que nós possamos, então, despertarmos para o momento da oferta na igreja. Uma vez eu vi um pastor dizer que ele foi numa igreja, meus amados irmãos. E ele viu algo muito interessante. Quando chamaram os irmãos para ofertar, foi glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. No momento da oferta, na hora que passava, salva. Graças a Deus. Graças a Deus por eu ofertar. Não um momento, muitas vezes, que não é muito bom, quando falamos, vamos ofertar. Porque não há ninguém que não possa ofertar ao Senhor. Não há ninguém que não possa ofertar. Se nós não podemos ofertar em valor, em adoração, em gratidão, em gestos ao Senhor. Aleluia! Que nós possamos, nesta noite, ofertar com generosidade, com espírito de gratidão, com o coração. Pois é assim que o Senhor vê as ofertas. Foi assim que ele estava na igreja, analisando e olhando. Quem não era espiritual, não estava entendendo. Porque os discípulos, certamente, os que depositaram grande quantidade. Ele falou, eu não avalio a oferta desta maneira. Eu avalio de outra maneira. Oferta aos olhos do Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo.